Fala pessoal, beleza? Esse é o canal Atal, o canal que não tem rabo preso com ninguém, a gente fala o que a gente pensa aqui sobre a dupla Grenal, aí hoje eu vou ter que falar um negócio aí que eu até já vi gente animando, vamos lá, tudo com calma. A gente já sabe que o Grêmio tem um ano de 2025, 2024 ainda para cumprir só para não cair, só para fazer seus últimos 10 pontos no campeonato e continuar aí jogando a primeira divisão na hora que vem. O Grêmio não vai ser rebaixado para a Série B, mas o Grêmio é um clube que as circunstâncias já rebaixaram o Grêmio a disputar só permanência. Essa é a verdade, pelo menos esse ano é isso que está acontecendo. Vamos ser coerentes, vamos ser realistas, né? E aí dentro desse quadro de realismo amargo que a gente tem aí que conviver, as notícias são de que o Grêmio está de olho, o Grêmio está de olho no Yannick Bolasier, que está jogando no Cristiúma esse ano aí, uma contratação que até para nível de Cristiúma eu acho que ok, né, cara? Um jogador que fez as suas gracinhas ali, teve aquele lance famoso, ele girou em cima da bola, no Cristiúma ele vem fazendo assim, é que assim, cara, vamos falar a verdade com todo respeito ao Cristiúma, né? Mas o Cristiúma é um time que não dá para ter como parâmetro, né? Quem é esse tal de Yannick Bolasier? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, né? Já jogou na Inglaterra, é um francês naturalizado congolês e assim, ele tem nome no cenário internacional, ele é um jogador, não é de primeira linha, né? Senão não estaria jogando aqui no Brasil, ainda mais no Cristiúma, um abraço aí para o Cristiúma, mas gente, o Grêmio não pode cometer seu, vamos falar a verdade, o Grêmio não pode cometer seu de trazer de novo um jogador aí em fim de carreira, um cara que daqui a pouco, primeiro que não é um jogador que vai fazer grande diferença, né? Vamos falar a verdade, tem que ter alguém, o Grêmio tem que ter a competência, cara, eu sei que é até chato falar isso, mas o Grêmio tem que ter a competência de vasculhar o mercado, se quer contratar alguém para jogar naquela função ali, o Bolasier ele é um atacante que ele não é bem, ele não é um centroavante, tá? É um jogador que joga mais pelas pontas assim, mas se o Grêmio quer contratar um jogador assim que joga, no caso ele joga, tem jogado mais pela esquerda, tá? Como atacante jogando mais pela esquerda, mas ele varia também, joga pela direita, joga pelo centro, mas agora o que eu queria falar, puxando de novo o fio da meada, se o Grêmio quiser contratar um jogador para jogar naquela função, acho que o Grêmio tem que ter um pouquinho mais de, menos preguiça, é uma contração típica do Renato, né? O Renato jogou contra o cara, viu o cara, chamou ele no intervalo no final do jogo, disse assim, e aí ô Bolasier, quer jogar aqui? Se quiser eu te, eu faço a mão aí para ti. Não, cara, futebol não pode ser assim, o futebol tem que ser, tem que ter análise, tem que descobrir jogador mais novo, o Grêmio não tem dinheiro, não sei se não tem dinheiro, esse negócio de Grêmio não tem dinheiro, o Inter não tem dinheiro, daqui a pouco a gente vai ficar sendo o time que conta moedinha, enquanto os outros aí estão fazendo investimento. Então ao invés de ficar dando essa mensagem aí de time coitadinho, que só contrata refugio, jogador em fim de carreira, cara, a gente precisa contratar jogadores que tem um futuro, que tem um tesão de jogar ainda futebol. Não acho que o Bolasier seja o caso, tá? Eu até dei uma olhada nas redes sociais aí do Criciúma, em alguns canais de YouTube aí que falam sobre Criciúma, é um jogador que é querido lá pela torcida. Ele é um cara que, mas cara, a gente tá falando do Criciúma, né? É a mesma coisa falar do Nenê Juventude, embora o Nenê eu acho que se viesse pro Grêmio jogaria mais que o Bolasier, seria mais importante que o Bolasier. Mas é que tá, esses jogadores, a gente tem que entender, eles não têm mais a mesma vitalidade, não têm mais o mesmo desempenho, eles, a tendência é que eles se lesionem mais. E o que que acontece? O Grêmio vai ficar, mais uma vez, o Grêmio precisa renovar o elenco, aí o Grêmio vai e me contrata um cara, não contratou, não tô dizendo que contratou, mas vai lá e tenta me contratar um cara de 35 anos, que já jogou na Europa, ele até tem aqui a relação dos times, eu peguei o... vai te só faz cor, tá? Pra pegar as informações dos times que ele jogou. Obrigado a saber de cabeça onde o Bolasier jogou, tá? Então, além do Criciúma, ele jogou no Swansea, no... putz, eu não vou saber jogar, vou saber falar esse nome aqui. É Saikur Rizenspor, da Turquia, no Everton, no Bideusbrook, no Sporting de Portugal, jogou também no Aston Villa, no Crystal Palace, no Bristol City, é um jogador com uma carreira legal na Europa, né? Ele não jogou em nenhum time de ponta, né? Nenhum grande time na Europa, mas jogou em bons times, times que são tradicionais, pelo menos lá na Inglaterra, pelo menos, né? Forte também, um time muito tradicional em Portugal. Mas, cara, não, né? Vamos falar a verdade, o Grêmio precisa sair um pouco desse ciclo aí e buscar oportunidades e negócios. Não, o Grêmio tem que contratar alguém que venha e possa resolver o problema, porque tu contrata... o Grêmio é o time que tem contratado 50 oportunidades e negócios e nenhuma dá certo. Então, o Grêmio tem que parar de buscar brechas, buscar jogadores que estão aí sobrando. Não, o Grêmio tem que começar a fazer um trabalho de contratar jogadores que tenham... que possam vir e fazer diferença e possam até depois reverter em lucro pra gente no final. Sabe? Jogadores que o Grêmio possa contar com eles tecnicamente, ser jogador que tem um sangue na veia ainda pra jogar, sabe? Sangue no zóio, como dizem. Então, cara, um perfil de contratação que eu acho que é muito bom, pra não dizer que o Grêmio só faz coisa errada, pode até não dar certo, mas o Aravena, o Monsalve, o Arezzo, esses são jogadores, são perfis de jogadores que o Grêmio... que eu acho que eu aplaudo, que eu saúdo quando o Grêmio tenta fazer. Vão dar certo? Eu não sei, cara. Futebol é isso, não tem como saber se vai dar certo. Mas é por aí que o Grêmio tem que ir. Beleza? Então é isso. Vamos renovar, inclusive renovar não só o elenco, renovar as ideias, porque o Grêmio não pode cair nesses erros de novo. Então, pra mim, o Lacie, muito obrigado, mas não é por aí. Galera, é isso. Agora quero a tua opinião, quero saber se tu concorda comigo. Valeu? Um abraço!